E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, um canal de apoio a você aluno, um canal exclusivo para resolução de questões de biologia, tá? Estamos fazendo aqui nossa lista com questões sobre sistema endócrino, assunto fisiologia, em especial fisiologia humana, tá? Essa questão que a gente vai fazer agora, gente, questão de número 5. Vamos ver o que ela trouxe pra gente. O pâncreas é uma glândula mista que apresenta regiões de função endócrina, denominadas ilhotas de Langehans. Nessas ilhotas existem células alfa, produtoras de glucagon, células beta, produtoras de insulina, células delta, que produzem somatostatina, células PP, que produzem polipeptídeo pancreático. É conhecido que a insulina e o glucagon atuam regulando a glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. Os hormônios agem através de receptores específicos, de alta afinidade. Um dos distúrbios típicos da glicemia é a diabetes mellitus. Tipo 1, diabetes mellitus insulino-dependente, e tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina. O controle da glicemia ocorre da seguinte maneira. Pois bem, gente, a questão trouxe um texto falando sobre pâncreas. Pâncreas é uma glândula mista, também conhecida como glândula anfíclina, bem conhecida. Os dois principais hormônios produzidos no pâncreas são insulina e glucagon. Insulina produzida na célula beta, glucagon produzida na célula alfa. Lembra que a gente já comentou aqui em questões anteriores, que a insulina tem a função de diminuir a glicemia do paciente e o glucagon vai ter o papel de aumentar a glicemia do paciente. Ô, Jean, e esses dois hormônios, eles ficam brigando? Um faz a glicemia diminuir, o outro faz a glicemia aumentar? Não, eles não brigam. Eles atuam em conjunto para que os níveis de glicose nem fiquem muito altos, mas também não fiquem muito baixos, tá certo? Então, os dois hormônios, insulina e glucagon, atuam em conjunto para favorecer uma manutenção dos níveis de glicose no sangue aceitáveis, digamos assim, né? Vamos olhar o esquema que a questão trouxe, ó. Perceba o seguinte, ó. Vamos começar aí nessa parte onde tem alimento. A alimentação do paciente, né? Sempre quando a gente se alimenta, tá, gente? A tendência é a gente ingerir carboidratos, né? A digestão desses carboidratos originar glicose ou monossacarídeo de uma forma em geral. Essa glicose vai ser absorvida e vai para o sangue, gente. Então, a tendência após as refeições, poucos minutos após as refeições, é haver um aumento dos níveis de glicose no sangue, um aumento da glicemia. Perceba aí no esquema, ó, que a alta taxa de glicose no sangue após as refeições estimula as células beta a produzir insulina e inibe as células alfa. A insulina, como a gente já falou para vocês antes, tem o papel de fazer com que a glicose entre mais rápido nas células, ou seja, aumentar a permeabilidade das células à glicose, e também fazer com que o excesso de glicose seja estocado no fígado na forma de glicogênio. Esse é o papel da insulina, tá? Com essa atividade da insulina, a tendência é o nível de glicose no sangue diminuir, tá certo? Então, o papel da insulina é a diminuição da glicemia. Vamos olhar aí na figura, ó. O fígado absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. Então, essa ação na insulina favorece uma baixa dos níveis de glicose no sangue. Quando o nível de glicose no sangue baixou, percebam na imagem, ó, isso estimula as células alfa a produzirem glucagon e inibe as células beta que estavam produzindo insulina, tá? Então, quando os níveis de glicose no sangue estão altos, há um estímulo para produzir insulina. Quando os níveis de glicose no sangue estão baixos, há um estímulo para a produção de glucagon. Bom, a ação desse glucagon no fígado, uma própria figura está mostrando, é favorecer a quebra do glicogênio e a liberação de glicoses no sangue, favorecendo novamente o aumento da taxa de glicose, tá? Então, os dois hormônios, insulina e glucagon, atuam juntos para favorecer, fazer com que o nível de glicose no sangue nem aumente muito, mas também não diminua muito, né? Vamos olhar o que a questão quer. Suponha que uma pessoa seja diabética tipo 1 e não esteja fazendo o controle da doença. Ela ingeriu carboidratos como amido, sacarose e lactose. Após a digestão e absorção dos carboidratos, espera-se que... Gente, se o paciente é diabético tipo 1, ele tem carência na produção de insulina. Então, o que a gente vai esperar no paciente como esse? Ele ingeriu grande quantidade de carboidrato, a glicemia dele, ó, vai lá pra cima. Se a glicemia dele aumentou, não vai ter como diminuir essa glicemia, a não ser que ele injete a insulina no seu corpo. Ele tem deficiência na produção de insulina, gente. Então, esse tipo de paciente vai ficar com quadros de hiperglicemia. É isso que eu vou buscar nas alternativas, tá? A letra A diz o seguinte. Espera-se que ocorra um bloqueio das células alfa. E o estímulo das células beta, provocando a glicogenólise e a hipoglicemia. Eita, que misturou, foi tudo. Se tem glicogenólise, gente, glicogenólise é quebra de glicogênio. Se o paciente já tá com a glicemia lá em cima, quebrar a glicogênio, o nível de glicose do sangue dele vai aumentar mais ainda, tá? O aumento do nível da glicemia, ela até que realmente termina inibindo as células alfa, né? Glicemia alta estimula as células beta. Só que nesse caso não vai ter a produção. Vamos olhar outra letra. Letra B. Seja liberado o glucagon. Gente, em quadros de hiperglicemia, o glucagon não vai ser liberado. Vai ter uma inibição da produção dele, tá? Então, nesse caso, o ideal seria liberar a insulina. Mas o paciente é diabético tipo 1. Não vai funcionar, né? Letra C diz o seguinte, ó. Aconteça a ligação entre a insulina e os receptores específicos de membrana que facilitam a entrada de glicogênio nos hepatócitos do fígado. Gente, é o que a gente espera que aconteça. Se o paciente for normal. Se o paciente for normal, a insulina vai se ligar aos receptores da célula, a glicose vai entrar mais fácil, vai diminuir a glicemia. Mas lembra que no texto da questão, a questão diz que o paciente tem diabetes tipo 1, tá bom? Pode descartar. Isso aí seria uma condição para um paciente normal. Letra D diz o seguinte, não ocorra liberação de insulina pelas células beta do pâncreas, promovendo uma hiperglicemia e gliconeogênese. Essa gliconeogênese, gente, é a formação de glicose a partir de outros tipos de compostos orgânicos, né? Gliconeogênese, formação de carboidrato a partir de outros tipos de compostos orgânicos. Nesse caso, gente, o paciente vai continuar com a hiperglicemia, que é o que a proposição está falando, tá bom? A letra certa é letra D, pode marcar aí. Vamos olhar a letra E para ver o que é que tem. Aconteça uma redução da sensibilidade dos tecidos à insulina, provocando uma hipoglicemia. Gente, se o paciente comeu carboidrato, o paciente vai ter hiperglicemia. Alternativa certa aí, letra D de dado, tá? Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, clica aí no sininho, todos os dias, de segunda a sexta, estamos postando novos vídeos para vocês, tá certo? Vamos juntos estudando até a sua aprovação. Tchau. 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 Tchau.